Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. Caramba, velho. Na moral, parece que as coisas tudo acontecem errado, velho, pô, velho. Na moral, qual é a chance disso acontecer? Sua irmã nunca vem aqui, mano, depois que a gente terminou, entendeu? Com certeza ela vem. Ela deve ter vindo trazer alguma coisa, TJ. Ela nunca vem, mano, ela nunca vem, tá ligado? Nunca vem. E no dia que a Britney veio aqui, mano, se ofereceu a ajudar a lavar o carro. Tipo assim, eu não vi maldade nenhuma, entendeu? Ela falou que quer ser minha amiga, não tá nem aí pra aquelas brigas, não. Quer deixar isso pra trás. Tu não conseguiu falar com ela, não? Com a sua irmã? É? Chegando nela e tal? Você saiu correndo, saiu? Eu fui atrás dela, mas só que ela pegou o carro, né, velho? É que na real, mano, eu nem vi ela chegando direito, tá ligado? Eu tava olhando a Britney com aquela roupa lá, velho, que ela tava caindo um monte de sabão, velho, na cabeça dela. Deu uma melhorada, ela deu uma melhorada, você viu? O que o dinheiro não faz com plástica? Deu uma melhorada, mas, pô, velho, muita coincidência, entendeu? Muita coincidência, eu fiquei muito no veneno, velho, muito no veneno. Rapaz, e se alguém chamou ela? Se alguém chamou ela quem? A minha irmã pra vir aqui. Ué, e se alguém, só se for você, eu, eu não chamei. Não, eu não, porque eu nem, nem, nem tinha um direito. Se alguém chamou ela, ô, Dudo, vem cá, traz alguma coisa aqui pra mim e tal, foi na maldade. É, não sei, mano, aí tem que ver com os caras da casa, mano, eu não vou, eu não vou sair acusando os caras, entendeu? A gente veio ver isso daí certinho, mas aí, o que que você vai arrumar? Vai atrás dela? Nada. A gente tem que ir lá pra faculdade. O negócio é que, eu, hein, esse negócio de serenato aí, eu fiz pra Britney, ninguém me lembra disso, mano. Você lembra disso? Eu lembro dessa parada aí, né, teve que ficar escondido, é, teve que ficar escondido pelo muro. Você começou a falar Britney, meu amor por ti, cresceu, cresceu como uma dor e também se prosperou. Aí você, ixi, tava mó romântico na época, velho. Eu nem me lembro, velho, nem me lembro. Mas é que, é, eu tinha conversado com sua irmã até, mano, um, 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 uns minutos, uns minutos antes, umas horas antes. Foi na faculdade, eu conversei com ela, porque o cara levou ela lá, né, você lembra? Lembro, lembro dessa parada. Aí eu comecei a conversar com ela, falar que, pô, mó palio isso. Aí ela falou bem assim, a prova é que você mudou. Eu falei, beleza, vou provar. Falei que eu ia provar. Aí vai, acontece um negócio desse aí. Aí agora pronto, você vai sair como errado de novo, tá ligado? Vai gerar tudo. Tipo assim, você não vale nada, você é o ordinário, entendeu? É isso que ela tá pensando, eu acho, na verdade, entendeu? Ah, você tem que tomar cuidado, que ela, ela, esses negócios de signo aí, tá ligado? Tem que ver se a lua dela, tipo, tá mais em sol e tal. Ela liga muito por isso daí, entendeu, mano? Parece que você que liga, né, velho? Porque não é a primeira vez que você me fica falando esse negócio de signo não, velho. Porque ela, de tanto que ela fica falando na minha cabeça, ela fala, ah, irmãozinho, vem cá, deixa eu ver onde que tá a sua lua. E ela fala, sua lua tá em virgem e o seu sol vai cair pra Vênus. Então o amor que você tem que encontrar é um, um, uma Sagitária. Eu falei, sai fora desse negócio. Rapaz, coincidência, você falou Sagitária e quem é Sagitária é a Judite, tá ligado? Judite é Sagitária, ela falou esses dias mesmo, foi ontem, ontem. Acho que ela falou que o signo dela é Sagitária, né, tava conversando sobre signo. Ai, tá vendo, esses negócios aí de estrela aí, ainda bem que, enfim, né, esses negócios aí, mano, é complicado, ó, aí, ó. Rapaz, toda vez, toda vez que eu falo da Judite, você fica meio desconcertado, mano. Eu, hein? Não, é negócio que, tipo assim, dor de garganta, tá ligado? Própolis com banana, negócio, tô precisando de um negócio desse, tá ligado? Isso que eu ia falar pra você, mano. Própolis com banana é bom. Então, aí roça assim na garganta e... Isso, isso. Aí, deixa melhorar, né? Mas então, velho. Vamos pra faculdade, mano, que esse papo tá meio estranho, tá não, velho? Você ficar falando de própolis com banana e enfiar na garganta. Mas é porque, tipo, tem uns remédios... É caseiro, né, mano? Remédio de vó, né? É caseiro, é caseiro isso aí, mano. Você sabe que quem passou esse remédio pra nós foi aquele tal... O Adriano, né, que começou a finir aqui em casa. Aí ele falou, ele falou com esse negócio aí. Foi que a vó dele que ensinou a você fazer isso aí. Foi, mano, foi. Ele falou assim, ó, você pega a banana, descasca ela só até a metade... Ai! Caralho. Quem foi, doido? Escorreguei aqui. Ele falou, descasca ela até a metade, aí você vai pegar o própolis. Sabe aquele mel de saquinho, que é 15 centavos cada um? Uhum. Aí ele falou, você vai pegar o... E vai... Guspir, assim, em cima da banana, sabe? O mel. Aham. E aí você coloca e fica... Fica colocando e tirando pra poder coçar a garganta com a banana. Ah, tá. E aí, tipo assim, o nutriente da banana vai ficar na garganta junto com o mel. E é onde vai funcionar aí. E o própolis, né, vai agir, entendi. Entendi. Isso mesmo. Se tiver com dor de garganta, então eu vou fazer isso aí, mano. Vou comprar logo um caixa de banana e vou deixar aí. Rapá, compra uns dois e, ó, pote, pega aquele pote de mel, sabe? Igual o daquele urso lá, daquele desenho. Tem que ser uns potes igual aquele, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Mas vamos lá, porque senão, se os caras vêm conversando essas paradas aí vai achar meio estranho. É, vai achar estranho. Porque parece estranho, né, mano? Mas não é, né? É remédio, mano. Não é, mano. Não pode levar na maldade tudo que a gente fala, né, velho? É, isso aí é remédio. Daqui a pouco eu falo, ô TJ, eu vou entrar de ré aí, mano, dá licença. Só que eu tô entrando com o meu carro, pô, entendeu? É, eu entendi, eu entendi o que você quis dizer, eu entendi, mano. Então, entendeu? Caraca, velho. Não pode ter segundas intenções. Mas isso aí é umas coisas que não dá pra falar em voz alta, né, mano? Ah, não dá mesmo. Imagina no meio da banana, da banana, ó, aí, ó, tá vendo? Eu tô falando, tá pensando na banana já. Imagina no meio da balada, você lança lá um, ô TJ, pega a banana e o mel pra eu arrumar a garganta. Oi. Ai, que boa, o TJ corta até a música, né, mano? Corta na hora, pô, imagina se você falasse dentro da igreja. Tá doido, o pastor vai falar, tá amarrado. O pastor vai falar, dízimo daquele ali, não quer não, vambora. Deixa quieto. Mas vamos meter o pé, velho, que a gente tá atrasado já. Vamos meter o pé, velho. Bora, mano, tá na cola aí, velho? Tô, mano, tô na cola. O Tico, né, tá atrasado, oba. Não, se liga rapidinho. Hum. É, você tá ligado que colocaram um bagulho de lanche ali na entrada, né, da faculdade? É, o pessoal tá tudo fazendo isso agora, né, mano? Virou moda essas paradinhas. Então, eu vou parar ali na entrada de cima rapidinho com o carro e vou pegar dois títulos e uma coca, rapidão, beleza? Beleza, pode ir lá, pode ir lá. Eu já vou indo pra sala. Pode querer? Demorou, eu te encontro lá embaixo, então. Demorou, mano. Caralho, que loucura, mano. Tem que ir lá, velho. Tem que ir lá porque tá atrasado, velho. E é aula da Tati ainda. Mesmo que ela tá dando uma moralzinha, mas ultimamente ela tá pegando pesado, tá ligado? Ela consegue separar o lado profissional do pessoal, mano. Que que... Ei, 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 ei. Sai da rua, misera. Quem é esse cara, velho? Bote o vídeo dele pra você, ó. Qual foi? Pera aí, deixa eu estacionar aqui. Qual foi, mano? Quem é esse cara? Pois não. É, qual o seu nome? Sou coordenador da escola, comecei hoje. Entendi, entendi. Meu nome é TJ, pode pesquisar aí, TJ, aí que você vai achar. Ok, achei. É, TJ. Hum? Como é meu primeiro dia aqui, eu tô dando esses descontos aí, entendeu? Tô deixando passar batido. Só que... Você pode olhar aqui, ó, se você quiser, na minha prancheta. Pode chegar mais aqui, ó. Você vai ver o lado esquerdo e o lado direito. Uma lista, certo? Uhum. O lado esquerdo são regras do diretor e o lado direito, regras do embaixador, né? No caso, a classe alta. É, o diretor e a classe alta, nós entramos em um acordo, né? Porque coordenador coordena aí, tem que manter a ordem. É, vai ser permitido entrar na faculdade agora somente com a jaqueta, entendeu? Da turma representando tudo certinho. Entendi. A minha tá ali no banco, ali. Aham, mas tipo, entrar vestido com ela, certo? Entendi, entendi. Como hoje é o primeiro dia, eu vou deixar passar batida, mas amanhã você não passa nem pela portaria lá embaixo, beleza? Caraca, isso aí é tudo plano aí da classe alta, sim. É, eu vou coordenar pra gente manter uma aparência mais bonita da escola, sabe? Entendi, entendi perfeitamente. Beleza, então. Beleza, tô de acordo. Bom dia, ok? Bom dia. Vai esperar mais gente aí? Sim, eu tenho que ficar aqui pra avisar todo mundo. Pra mim não precisaria ir de porta em sala em sala. Ah, entendi. Seria mais prático em sala em sala, né, velho? Que tem mais gente aglomerada. É que eu não gosto de interromper a aula. Ah, entendi. Valeu, hein? Como é que é o seu nome? Jerry. Jerry? Jerry, valeu. Caralho, mano. Que bicho esquisito, velho. Cabelinho lambido. Todo estranho, mano. Todo estranho, todo estranho, mano. Deixa eu estacionar aqui, velho, ó. Deixa eu estacionar aqui. Caraca, conhece aquele carro ali, mano. O que é aquele carro ali, velho? Eita, subiu no meio fio. Não é estranho esse carro, mano. Aí, ó. Tô falando. É ele mesmo, pô. Opa. Opa, TJ. Tudo certo? Tudo certo? Que você é por aqui. O que que tá acontecendo? Exatamente. Acho que você já deve ter notado algo estranho, né? Que eu não costumo vir nesse tipo de lugar, especialmente na sua faculdade. Mas, o que eu tenho aqui pra relatar com você é sobre o PH. Eu quero saber se você tem alguma notícia dele. Eu não. O que aconteceu com ele? Tem um tempo que eu não vejo ele, pô. Eu tô suspeitando demais do PH. Ele deu um sumiço aí, entendeu? Não atende minhas ligações. De jeito nenhum. O rastreador que eu coloquei no carro dele não rastreia. Então, tá super estranho isso aí. Eu quero saber se você tem alguma notícia ou se você viu ele por aí, em algum lugar. Rapaz, eu não tenho intimidade nenhuma com esse PH, entendeu? Eu não sei onde ele mora. Eu não faço a mínima ideia. Eu só tenho contato com ele na hora que eu tô fazendo um serviço pra você lá, entendeu? Pois é. Desse jeito assim, ele vai acabar fazendo o que eu fale nas minhas missões. E eu não posso deixar que isso acontecesse, certo? Então, é o seguinte, TJ. Eu quero que você vá atrás dele, ok? Ah, peraí, 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 pô. Atrás do cara, pô. Igual eu falei... Eu acabei de falar, pô. Eu não tenho intimidade com o cara. Pra que eu vou atrás do cara, pô? Vem cá. Quando eu conheci você, qual que era o nosso trato? Você fazia o que eu pedisse, certo? E eu te pagasse, ok? Beleza, beleza. Mas, mas aí. Igual eu falei. Eu não sei onde ele mora, não. Eu sei aonde ele mora, certo? Eu sei aonde ele mora. Vou te passar o endereço. Você vai ter que ir lá e se resolver isso com ele, entendeu? E falar com ele se você encontrar ele por lá. Pra ele parar, dar esse chá de sumiço. Porque ele não vai acabar fazendo que fale todas as minhas missões, certo? Eu preciso ter o contato de você e ele. Entendi, entendi. Perfeitamente. Beleza, então. Eu vou lá, sim. Só me passa o endereço aí pro meu celular que eu tô indo lá. Tá, fica tranquilo que eu vou te passar agora. Só vou pegar ele no carro ali. Que é um nome estranho onde ele mora. Beleza. Caramba, que merda. É mais. Que merda. Ô, TJ. Oi. Você consegue abrir a porta do meu carro fazendo um favor que eu fechei sem querer e eu não posso abrir. Por que que você não pode abrir, pô? Por favor, TJ. Mas você não consegue abrir a porta do carro? Não, eu não posso fechar a porta e eu fechei sem querer. Estranho, hein? Obrigado, TJ. Bom dia. Bom dia. E eu, hein? Bicho estranho, mano. Eita, mano. Ó, quem viu eu com o cara aí, ó. Vai dar merda. Vai dar merda, mano. Deixa ele, deixa ele. Falou nada, tá de boa. Ó, o cara foi embora. Ah, caramba, velho. Tem que ir lá no SPH. Acho que nem vai dar pra ir na aula, mano. Nem vai dar pra ir na aula porque... Senão eu não vou conseguir ir lá, velho. Não sei, velho. Não sei se eu vou, mano. Eita, mano. O cara tá parado ali ainda, velho. E aí, TJ. Parou por quê? Vai matar a aula de novo? Se eu vou matar a aula ou não, isso é... Prejudica só a mim, né? Isso não tem nada a ver com a minha vida. É, prejudica a imagem da faculdade. Mas aqui, você é muito abusado, você não acha, não? Eu abusado? Por quê? É, você é abusado. Ah, por quê? Além de estar envolvido em coisas erradas, você traz o cara que te dá os trabalhos errados aqui pra faculdade, pra ele te dar novos trabalhos dentro da faculdade, colocando a gente aqui, nós, os alunos, em risco, entendeu? Você não acha isso muita cara de pau sua, não? Você sabe que eu sei quem é aquele cara, né? Eu sei que você sabe, você me seguiu, né? Mas olha só, se eu te falar, a gente tem um acordo, entendeu? Você não fala nada e eu não falo nada. Então é melhor deixar do jeito que tá. Tem sim, eu entendo, eu sei muito bem. Só toma cuidado, ok? Toma bastante cuidado. Ok, deixa eu só te perguntar um negócio aí, rapidão. Hã? A Duda anda com vocês lá de vez em quando, ela pegou uma amizade com vocês e tal. Eu queria saber se você sabia que a Brichner ia lá em casa ontem. Você sabia de alguma coisa assim? Se eu sabia que a Brichner... A Brichner é... Ah, aquela menina que eu dei carona lá embaixo aquele dia, né? É, você sabia que ela ia lá em casa ontem? Não, não tenho contato com ela, não. Muito, não. Eu vejo de vez em quando, coisa de cumprimentar. Entendi. Beleza, então. Porque além da Duda, vai ficar com ciúmes dessa tal Brichner também? Tô com ciúmes da Brichner, não. Só tô achando estranho por que a Duda apareceu lá ontem, sem ser chamada, entendeu? Ah, tá. Aí quem é a primeira pessoa... Quem é a primeira pessoa que eu vou desconfiar? De você, é claro, né? Ah, tudo. Sempre que é tudo errado, eu desconfio em mim, né? E olha a ironia. Eu sou o cara mais certo dessa cidade. Ai, ai. Coitado. Mano, deixa eu ir lá atrás do PH, mano. Porque esse cara... Esse cara... Eu não posso vacilar com ele. Já vacilei muito, mano. Já fui preso. Ai, vamos lá. Caraca, mano. Na moral, esse cara mora longe, velho. Ele foi se esconder, na verdade, né, velho? Não foi morar, não. Foi se esconder, mano. O que é isso aqui? O que é isso aqui, velho? Oh! Eita, velho. O que esse cara tá... Esse cara tá arrumando, velho. E aí, doidão. Quer ajuda aí, doido? Oh, doidão. Tô falando com você, rapaz. O que você quer, cara? Não basta ir lá na cidade que tem aqui, você encheu meu saco, cara. Tá tirando eu, hein, mano. Aí, doidão. Oh, rapaz. Pera aí, rapaz. Pera aí, pera aí, pera aí. O que você quer, mano? Fala aí. O Fred pediu pra eu vir atrás de você. Não sei por quê, entendeu? Porque você deu um... Ah, tá, beleza. Obrigado pela notícia. Oh, doidão. Oh, doidão. Você tá tirando, né, velho? Você é o que tá mais interessado nesse diamante. Por que agora você tá sumido assim? Mano, você não tá entendendo, cara. Tô com muito problema. Você não tá entendendo. Tô vendo aí. Tá empurrando o carro. Esse é o seu problema? Acabou a gasolina? Furou o pneu? O que aconteceu? Meu problema é bem pior que isso. Isso daqui é fichinha perto dos problemas que eu tenho, cara. Que problema é esse, doidão? Nada, nada, nada. Eita, meu irmão. Esse cara tá tirando, né? O negócio é o seguinte, mano. O Fred quer que eu venha aqui, entendeu? Te convença a voltar lá porque você sumiu, não atende o celular, não faz nada. Ele tá pensando em te tirar disso, entendeu? Cara, mano, se ele quiser me tirar, ele vai me tirar, mano. Que esses problemas que eu tenho aqui, cara, não tem solução, cara. Fala qual é o problema, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, cara. Lembra daqueles caras que vêm me seguindo de moto, lembra? Lembro, lembro, lembro. Que eu te ajudei lá, no caso. Então o meu problema é eles. É eles que meus problemas, cara. Tá, e o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que que eles são o seu problema? Eles voltaram, então, no caso? Eles voltaram. Eles estão aqui. Você não tá entendendo, mano? Eles estão querendo me pegar, tá ligado? E como que você vai resolver isso? Sabe como que eu vou resolver isso daí, TJ? Como? Vou matar todo mundo nisso daqui. Tá doido, rapaz? Tá doido, rapaz? Que matar todo mundo, rapaz, tá ficando doido? Eles não vão subir na cidade, cara. Porque eles vão ver com quem eles estão se metendo. Aqui é o PH, tá entendendo? Bem, rapaz, de uma coisa eu não sabia que você era assassino, entendeu? Eu não sou assassino, não. Mas pra poder me livrar desses caras aí, mano. Eu faço o que for preciso, tá ligado? Aí, doidão. Você não vai precisar matar ninguém, não. Deixa eu te falar. Eu tenho um plano aí que dá pra te ajudar, entendeu? Que plano que é, cara? Dá licença. Deixa eu continuar aqui. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia boa, mano. Esses caras são criminosos, não são? É. Usar arma, claro que é, né? É. Esses caras são criminosos, homem. Então, é o seguinte. Não sei se eu posso confiar no você, não, cara. É o seguinte. Pode confiar, doidão. Eu não tenho motivo pra te ferrar, não, entendeu? Não. Você tem motivo sim, cara. Caramba. Ó, o negócio é o seguinte. Me encontra... Eu vou te passar a localização no seu celular, entendeu? Me encontra nesse tal lugar às 10 horas, mano. Às 10 horas. Que eu vou te explicar tudo certinho, mano. Ó, eu vou te dar um papo reto. Se você tiver de sacanagem pro meu lado, o bicho vai pegar, entendeu? Relaxa, relaxa, relaxa. Eu tô com sangue nos olhos desses malucos aí, meu. Relaxa, doidão. Relaxa. Ô, quer uma carona aí? Traz uma gasolina pra mim, rapaz. Vai ficar olhando alguém empurrando aqui, sofrendo? Beleza. Para na sombra, então. Cara, é doido, mano. Na verdade... Vou abrir o porta-mala aqui, ó. Deixa eu apertar o botão aqui. Deixa eu apertar o botão. Aí, vai lá. Pega ali, ó. Eu acho que tem um galão de gasolina aqui atrás, aqui do porta-mala. Pega aí pra você aí, ó. Com certeza. Eu acho que tem, se eu não me engano. É porque eu sempre deixo um aí. Pega aí. Caramba, doidão. É moral. Depois você vai me pagar essa gasolina aí, hein? Amei tanto aqui. Não vou pagar nada não, rapaz. Pegou? Me devolve o galão, então, depois. Beleza. Cara, velho. Na moral. Tenho que ajudar esse cara agora, porque senão eu tô no sal, mano. Caraca, eu marquei aqui, mano, ó. Deixa eu ver. Ah, estão ali, ó. Mas, rapaz, para com isso daí, ô, TJ. Por que você pintou cabelo? Pela boca, rapaz. Você tá me tirando, rapaz. Olha as ideias. Não, é de sacanagem, rapaz. Calma aí. Então é verdade. É um, dois. Dois. Dois o quê, rapaz? Se liga. É o quê? Aí, mano, na moral. Tu me trouxe aqui pra ficar falando que sou igual a você, rapaz. Tá me tirando, hein, mano. Meu Deus do céu. Vocês são muito iguais? Vocês são muito iguais. Ô, volta aqui. Volta aqui, rapaz. Ô, doidão, calma aí, calma aí, ô, 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 ô. Ô, tio, já tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Eu te chamei aqui. Rapaz, ele é muito igual a você, rapaz. Não, não, isso aí não vem um caso. Cara, eu te deixo da sua vida, mano. Eu te chamei aqui, entendeu? É... Com autoridade, hein. Calma aí, rapaz. Calma aí, eu vou te explicar. O negócio é o seguinte. Eu te chamei aqui porque a gente tá com problema. Ele tá com problema, no caso. Ah, é o rapaz aqui que tá com problema. Que tipo? Isso, e tem um pessoal aí que tá querendo matar ele. Você tem que prender essas pessoas. Por isso que eu te chamei. Esse pessoal tá querendo matar ele, mano. Matar ele e... E tipo assim, a gente tem que pegar ele de alguma forma. Prender ele de alguma forma. Só que ele falou que os caras são perigosos. Então eu queria saber de alguma coisa. Como que a gente pode... Pode ficar, entendeu? Pra poder... Como que a gente pode fazer pra poder prender esses caras aí, pô. O negócio é o seguinte. O rapaz aqui tá muito estressado, entendeu? Deixa que eu explique a tua situação. Estressado o quê, mano? Parando com o cara aí, mano. Ô, seu tio Jota. O negócio é o seguinte. Pelo que você me conta aí, esse problema aí é mais dele do que o seu, né? Sim, sim, sim. O que a gente pode fazer aí, entendeu? Você acha que consegue incomodar os caras aí? Num nível que eles consigam ficar muito... Muito nervoso com vocês e fazer alguma coisa de errado? Eu não conheço muito, na verdade, eles, né? Mas... Ô, rapaz, você acha que consegue? Fichinha, fichinha, cara. Então o que a gente pode tá fazendo? O que a gente pode tá bolando? Vocês poderiam incomodar eles, incomodar, 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 atormentar o máximo possível. Que aí os caras vão ficar bem nervosos contra vocês e vão querer seguir vocês, correto? Você tá querendo que a gente dá uma fuga deles, né? Isso, isso, correto? Uhum. Então, o negócio vai ser o seguinte. Vocês vão fazer isso daí. Isso. Ó, no local marcado. Aí a gente vai lá. A gente não, vocês dois, entendeu? Vocês dois vão no local marcado e vai levar eles lá. Que lá eu já vou tá com toda a equipe preparada, entendeu? Pra poder dar o bote certeiro neles. Entendi, boa ideia. Isso aí é uma ótima ideia. Armadilha, entendeu? Uma ótima ideia. Você entendeu isso aí, ô, PH? A gente vai lá, provoca os caras, dá fuga de carro, leva eles até um local marcado e lá vai ter um monte de polícia pra poder prender eles e acabou o assunto, entendeu? Não vai precisar matar ninguém. Não entendi isso aí, cara. Que JTU? O quê, mano? Não me chamo JTU não, mano. É o contrário de TJ aqui, entendeu, rapaz? É porque... Aí, ó. Aí, o negócio é o seguinte. Vai ser difícil decorar, entendeu? O negócio é o seguinte. A gente tá sem tempo, entendeu? Não sei se vocês me entendem. A gente tá sem tempo. Vamos lá, então, fazer esse negócio logo, mano. Pra poder acabar com esse seu problema, entendeu? E você voltar ao normal lá com o Fred, beleza? Vambora, então. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Mantenha o telefone ligado aí, TJ. Beleza, beleza. Me passa a localização que vocês vão estar lá e que eu vou levar eles pra lá, mano. Tudo bem, tudo bem. Aí, doidão. É aqui que você falou? É aqui mesmo, cara. É ali que eles ficam o tempo todo. Ali é tipo um... Como eu posso falar? Tipo um QG, sabe? Hum, que reúnem ali, né? Isso, eles ficam ali fazendo os planos deles, os armamentos, tudo deles, tô tudo ali, cara. Tudo ali tocado. Entendi, entendi perfeitamente. Então, agora, tá na hora de... Tá na hora de correr, né? Na verdade. Tá na hora de colocar o plano em ação, cara. Só vamos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.